Oi, pessoal! Tudo beleza? Olha só o meu prajola. Então, hoje eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês uma dica super fantástica que eu descobri ano passado, na verdade, mas eu tô começando a usar esse ano, que é sobre audiobooks. Sim, eu custei me render ao audiobook, mas finalmente eu me rendi e eu tô adorando. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica de aplicativo fantástico pra vocês ouvirem audiobook. Então, eu tô aprendendo inglês, né? E pra mim é importante praticar o listening. Então, o audiobook tá ajudando pra caramba nisso. Vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu tô usando. Infelizmente, eu tô no processo de teste porque ele é pago em dólar e eu não tenho todo o cash, ainda mais o dólar indo a R$6,00, como a gente tá presenciando aí nesses dias, né? Tá assustador esse aumento do dólar, mas dá pra usar ele nesse mês. É um mês gratuito, então dá pra usar durante esse mês gratuito. É muito bom e tem muito livro bom também pra ler. Eu vou mostrar pra vocês agora sobre o aplicativo. Eu tô com ele aqui. Eu vou deixar aqui do lado também a tela do celular pra vocês irem acompanhando bonitinho. E vamos lá. Bom, o aplicativo é o Audible. Vou clicar nele aqui pra abrir. Tá vendo? Quando abre, ele tem essa interface aqui. Eu estou experimentando um mês grátis esse Audible Escape. É muito bom, gente. Sério, tem muita história legal. Eu já li umas três histórias já. Li, li. Eu ouvi três histórias já. Muito boas as histórias. Duas, eu já tenho um livro e já li o livro na versão em português. E agora eu estou ouvindo em inglês pra poder treinar o meu listening, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que é a interface dele, ó. Aqui, se você assinar, né, o Audible Escape, vai aparecer essa tela pra você, pra você ver os outros títulos de Audible pra você. Aqui a gente tem alguns... Ops, eu apertei ali por engano. Aqui a gente tem alguns livros, né, tipo, recomendados pelo estilo de literatura que eu leio. Então, aqui estão alguns de comédia romântica e tudo mais. Mas, que é o que dá pra ler no Audible Escape, né? E as histórias são muito divertidas, gente. Sério, eu adoro essas histórias. Eu fico me divertindo bastante. E a narrativa é muito boa também. Dá pra pegar muita expressão em inglês, sabe? É muito bom mesmo. Aqui são os livros que eu já comecei a ler. Eu estou lendo agora esse daqui. Whose Bride Is She Anyway? Esse daqui, do My Mad Fat Diary, eu comprei ele. Foi no ano passado, quando teve uma promoção no Audible. Aí eu acabei comprando ele. E esse ano, a minha mais nova aquisição é esse do Star Wars The Rise of Skywalker. Eu fiquei tão feliz quando eu consegui comprar ele. Eu fiquei tão feliz. Ai, eu fiquei muito feliz. Foi a melhor compra que eu fiz na minha vida. E aqui embaixo tem alguns outros recomendados também. Tem vários recomendados, ó. Aí tem jogos vorazes também. Tem uns que são originais do Audible. Então, você só vai encontrar no Audible realmente. Gente, deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês mais coisas aqui. Aqui a gente tem, nesse menu aqui que eu puxei do lado, a gente tem o Originals, que é esse aqui. Você clica nele. Aí vai aparecer o plano do Originals. Esse plano é muito bom pra você testar. E você acaba ganhando um livro de graça. Quando você já virou membro, você pode pegar até, se eu não me engano, são cinco livros de graça junto com ele. Porque você pega um livro e tem direito a pegar mais alguns de graça, sabe? Todo mês. É muito bom. Aí, ó, eu, quando eu fiz o teste, eu peguei todos esses livros aqui de graça. Todos esses. Não, mentira. Esse daqui eu não peguei. Esse daqui. Esse daqui também eu não peguei. E esse daqui também eu não peguei. Mas os outros todos eu peguei. E aqui vem explicando como que funciona, né, e tudo. E aqui pra você fazer o teste grátis. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra ficar mais fácil pra vocês, caso vocês queiram experimentar. É muito bom, sério. E eu fiquei sabendo também que tem livros em português. Só que são muito poucos livros, mas tem. Vou mostrar pra vocês agora outra coisa do menu aqui que eu acho muito legal, que são os stats. Acho que é assim que fala, gente. Eu ainda estou aprendendo inglês, então vamos lá, né? Aqui, ó, é tipo uma tabela de horas. Quanto tempo que eu já gastei lendo, ouvindo os livros. Eu já passei do Newby. Acho que é Newby que fala. O Novice. Eu já estou no Novice. Mas aí tem o Pro. Ainda falta 48 horas pra eu poder ler, pra chegar no nível Pro. E tem os outros níveis. Aqui, a gente tem alguns, tipo como se fosse medalhas, sabe? Como se fosse medalhas de desafios. E os desafios são muito legais porque eles vêm escrito em poemas. Igual esse daqui, ó. É 7 Days Straight. Não sei. Então, né? Dá um desconto que eu estou aprendendo ainda. Aí aqui, no caso, eu teria que completar, tipo, dois livros em uma semana. Né? E eu consegui completar. Tipo, eu estou maratonando real os livros. Aí tem vários desafios. Tem esse daqui que eu tenho que... Eu tinha que ter habilidade de compartilhar os livros que eu estou lendo, né? No áudio, umas 25 vezes. Eu já compartilhei muito mais que 25. E tem uns outros aqui também, que são muito legais. São vários desafiozinhos pra eu poder completar. Ainda falta um tanto pra mim, né? Esse daqui, pra mim, o do Monte Everest, que vai ser o mais difícil. Que é poder ouvir um livro no tempo de um dia. Tipo, 12 horas direto ouvindo um livro. Pra mim, vai ser meio impossível fazer isso. Talvez um dia, quem sabe? Aqui são as horas que eu já gastei lendo hoje. Nesse listening time. Aí no daily, tem as horas que eu gasto lendo durante toda a semana. Aí tá vendo? Na verdade, ele vem inscrito em minutos. Aí aqui tem toda a minutagem. Aqui do monthly, é por mês. Como eu tô testando esse mês, então tá dando 50 horas. Então, né? Quem sabe um dia eu consiga completar esse gráfico todo por mês. Se a Audible for vir pro Brasil. Porque, né? Precisamos da Audible aqui no Brasil. Porque não tá dando pra pagar em dólar a Audible. Não está. Juro que eu queria, mas não tá dando. E aqui são as horas no tempo total. Aí aqui, no caso, eu já ouvi dois dias, quatro horas e dezesseis minutos de Audible. E aqui são todos os títulos que eu adicionei da biblioteca até agora. Um, que é do ano passado, que é o My Math Fat Diary. E dezessete, cadê? Vai. Ah, tá. Foi. E dezessete desse ano. E são todos esses aqui que eu adicionei. Inclusive, eu adicionei mais. Só que quando você tira da biblioteca, pelo plano do Escape, os livros, eles saem daqui também, desse total, sabe? Então, tem isso. Aí aqui tem a biblioteca. Na biblioteca, tem todos, tem como você ver todos os livros, que é por esse All aqui. Aí aqui são todos os livros que você baixou ou não baixou, que você adicionou na biblioteca. Tem o No Started, que são todos os livros que você ainda não começou a ler. E recentemente eu adicionei esse daqui do Awkwardly Ever After, que deve ser muito engraçado. Então, tipo, eu tô doida pra ler. Assim que eu terminar de ler esse do Whose Bride Is She Anyway, eu vou ler esse do Awkwardly Ever After. Então, parece ser muito bom, gente. Sério. E aí, tem todos esses livros aqui. Tem o do Duff também, que eu sou muito doida pra ler ele. O do Star Wars, que eu ainda não comecei. Eu tenho que ler. Só que, como eu tô testando o Audible Escape, eu vou ler todos do Audible Escape primeiro, né? Porque, pra mim, ganhar tempo. Aí, como esses aqui eu já comprei, então eu posso ler depois. Aí eu tô fazendo esse esqueminha. Aqui a gente tem os Started, que são os que eu comecei a ler. O Mehmet Fat Diary eu tinha começado a ler ele no ano passado, só que eu acabei parando. Então, eu vou continuar depois que eu terminar o tempo de teste do Audible. Tem os que eu fiz o download, que eu só fiz o download de um, pra não gastar a memória do celular, né? E os que eu terminei, que é igual eu falei. Quando você termina, os livros aparecem aqui. Só que, como eu tô... Você só pode pegar 10 livros emprestados do Audible Escape pra poder ler. E quando você terminar um pra pegar outro, você tem que devolver um que você pegou. Aí, né? Não deu pra deixar aqui os que eu terminei de ler. Mas eu já li uns 3 já. 3 ou 4, se eu não me engano. Eu li o do Cinderella. Eu li o... Como é que fala? Happily Ever After, que é a continuação do Cinderella. Eu li o Gikirela. E eu li o Heide. Um lá. Um outro lá. Eu li mais uns 2. Na verdade, foram 5, então, que eu li. Porque eu li mais uns 2, que eu não tô lembrando o nome agora. É... É... A gente tem algumas outras coisas aqui também. Tem a aba do Audible Escape. Que é pra você ver o menu. Tem todos os estilos literários que você vai encontrar no Audible Escape. Isso aqui é bem legal também. É... E aqui vem algumas sugestões de... De livros também. Bem... O Audible Escape é tipo uma locadora de livros, sabe? Como se fosse o Kindle Unlimited. É tipo aquilo. Aí aqui a gente tem algumas sugestões de livro. Que eles acham que eu vou gostar. E eles estão certos. A maioria ali eu gostaria. E aqui... Também eles colocaram algumas sugestões. Que não é tanto meu perfil, mas tudo bem. Aí aqui tem outros livros. E eles sempre colocam livros novos, sabe? E o legal é que alguns são muito exclusivos. Só da Audible. Então isso é muito bom. Porque você vai acabar lendo livros que... Você não encontraria numa livraria, por exemplo. Então isso é uma vantagem muito legal. É... Vou mostrar pra vocês agora como é que é a interface do... De... De quando você aperta pra poder ler o livro, né? Aí aqui, ó. Vou apertar aqui embaixo. E é assim. Fica muito bonitinho, gente. Eu tô lendo esse livro e ele é muito fofo. Vou... Vou dar o play aqui pra vocês perceberem como é que é o som. Eu não sei se vai aparecer. Mas tomara que sim. Eu percebi que daquela vez não apareceu o som. Então eu vou gravar pra vocês aqui. Pra mostrar no Viva Voz como é que é. Porque não tinha aparecido. Deixa eu aumentar aqui o som. E eu vou mostrar o início do capítulo 2. É muito legal, gente. E com isso você vai ouvindo. E você acaba viciando. Eu já tô viciada nisso aqui já. Eu vou te falar. É viciante. De verdade. Eu... Tinha um bloqueio e um preconceito muito grande com livros digitais. E principalmente com audiobooks. Audiobooks. Audiobooks foi boa. Audiobooks. Eu tinha um preconceito muito grande. Mas aí veio a faculdade, né? E na faculdade a gente não tem tanto tempo pra ler assim. Não tanto que eu queria. E eu acabei não lendo tantos livros igual eu queria ler. E no início desse ano eu descobri que livros digitais ajudam bastante a voltar à leitura. Inclusive, nessa quarentena eu fiz uma loucura e comprei um Kindle. Que deve chegar em breve. Quando chegar eu vou fazer o unboxing dele pra vocês. E depois eu faço um vídeo também comentando como é que tá sendo ler pelo Kindle, né? Porque tem muita gente que faz. Então eu quero fazer a minha versãozinha também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de aplicativo pra poder ler. E depois eu posso fazer mais vídeos relacionados a livros, caso vocês queiram. Se quiserem, deixa aqui nos comentários. Tá bom? E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!